Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite. Na verdade, esse é o terceiro vídeo de Fortnite hoje, tá? Os outros dois são bem legais e muito importantes. Se você quiser ficar bem informado, eu vou deixar um card aqui em cima sobre... com esses vídeos pra você clicar e assistir eles completo, ok? Um deles é falando sobre skins que vão entrar na loja em breve. Skins, paraquedas, picaretas, tá? E o outro é sobre o Ragnarok, aquela skin nível 100. Então é bem interessante que você veja esses vídeos, tá? Então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre duas coisas. A primeira é sobre um novo modo de jogo que deve estar chegando na próxima atualização do Fortnite, que é o Showdown Tactics. Esse modo de jogo vai ser por tempo limitado, assim como outros que sempre entram. E esse modo tem um diferencial. Tá rolando aí na tela pra vocês uma imagem que já vazou, tá? Nos arquivos do jogo essa imagem e você vê que tem dois personagens brigando por uma caixa de munição. Esse modo de jogo, essa imagem, né? Reflete muito bem o que vai ser esse modo de jogo, que é basicamente uma partida com poucos recursos. Você vai ter menos munições, bem menos munição, por isso que é muito importante, vai ser muito disputada essas caixas de munições. Você vai ter menos materiais pra construir. Até foi comentado que é muito importante você utilizar locais de cobertura natural, como por exemplo, árvores, casas. Então você não vai ter material pra construir adoidado como a gente tem no modo normal. Outra coisa muito importante sobre esse modo, galera, é que quando você matar alguém, essa pessoa vai derrubar muito menos material. Então é, basicamente, você vai ter que jogar com a cabeça. Você vai ter que ser muito estratégico, você vai ter que ter uma mira muito boa. Então esse modo vai ser bem interessante pra você que quer treinar, jogar um pouco mais safe e treinar um pouco a sua mira. Como tá nos arquivos do jogo, né? Chegou agora junto com a quinta temporada ontem. Eu acredito que na próxima atualização, que deve ser pra quando lançar os desafios da segunda semana, esse modo já deve entrar junto. E agora, galera, eu quero falar com vocês sobre a skin de Natal, Ginger Gunner. Essa skin é extremamente rara, juntamente com a masculina também, a masculina e a feminina. E faz tempo que não volta pra loja, porque só veio no Natal, né? Foi no evento de Natal. Então tá rolando uma especulação que essa skin, que essas skins de Natal devem chegar na loja em breve, por causa de uma publicação no Twitter que o Nick Chester, é um cara que trabalha na Epic Games, fez ontem. Ele publicou a imagem, né? De divulgação das duas novas skins que entraram na loja ontem. E se você pegar essa imagem e olhar lá atrás, lá em cima do Big Shop, você vê essa skin de Natal lá. E ele postou, rei, com a imagem dessa skin. E bastou ele postar isso aqui com a imagem da skin de Natal, que a galera já tá achando que essa skin pode voltar pra loja em breve. Até porque a Cavaleira Rubra, né? Que era uma skin super rara, acabou voltando pra loja também. Então tudo pode acontecer daqui pra frente, tá galera? A Epic Games até já comentou que skins que não são de passe de batalha podem voltar pra loja a qualquer momento. Eles já colocaram, por exemplo, a skin do Urso do Dia dos Namorados e o Anjo também em ocasiões que não são o Dia dos Namorados. Então as de Natal também podem voltar quando não for Natal. Então fica aí essa notícia pra vocês, essa especulação, tudo isso aqui é rumor. Antes que vocês falem que eu estou confirmando, é tudo rumor. Pode acontecer como também pode não acontecer. Galera, então se você for novo aqui na Central e gostou desse vídeo, se inscreva aqui. E pra não perder nenhum vídeo de Fortnite e também de outros jogos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!